Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois eu vou liberar a tua vida e nunca me cansarei. Posso, posso ouvir a tua voz, já estamos ouvindo, aleluia, é mais doce do que o mel, que me tira desta cor, e me leva até o céu. Charme, fogo e terremotos, vento forte que passou, já me vi tantos feridos, mas sua voz me acalmou. Lindo agora. Tu das ordem às estrelas, e ao mar os teus limites, eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Não há verroios, nem portas, que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra era pura, escuto para os que nem creem. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Aleluia!